E agora nós chegamos aqui no coração do Moinhos de Vento, na Luciana de Abreu, esquina Cobarão de Santo Ângelo. E claro que quando a gente fala numa loja só de vestidos, tem pra todo mundo, não é? Pra todo mundo, desde o número 1 até o manequim 50. E hoje as meninas vão mostrar pra nós vestidos grandes, pra mulheres maiores, não é? Isso mesmo. É uma dificuldade de achar, não é? É uma dificuldade, quando se encontra, se encontram vestidos muito tapados, normalmente preto. E aqui a gente não trabalha desse jeito, né? Aqui a gente quer agradar, a pessoa precisa encontrar o seu vestido perfeito. Então a gente tem vestido pra todos os gostos mesmo. E o que você separa pra nós? Então, vamos começar aqui. Esse aqui, olha que lindo, ele é um vestido em jacar, né? E ele é bem encorpado, não é? Bem encorpado, bem estruturado, tem aqui um decotezinho de tule, tem aquele umbrinho, né? Muito fino esse vestido. Então, ele é um vestido da Jess. Esse é um vestido coquetel, bem... Coquetel, dependendo do casamento, dá pra ir no casamento dia, enfim, né? Um vestido bem usado, né? Depois, como não pode ficar de fora o pretinho, né? Então a gente trouxe um preto com um recorte em veludo, uma estampa de veludo, né? Ele tem aquele recorte nas laterais aqui, bem estratégico. E olhem a manga dele, que linda. Isso mesmo, bem bonito. Também a mesma coisa que o decote com um turizinho. Que valoriza o colo, não é? Exatamente. Agora um nude. Que não pode faltar. De renda também, a manga vazada. Com esses recortes bem estratégicos. Que dão uma estrutura, não é? E dão uma alongada, né? Porque assim, ele dá... O decote V também é muito bom, porque dá uma valorizada boa no colo. E daí um vestido desse, tu coloca com um sapato nude também. Fica toda inteira, fica linda, né? Ele alonga todo mundo. Esse aqui já é um vestido de renda. Ele tem isso, ele também tem uma... Tem o drapeadinho. Um drapeado. Embora as pessoas pensem que agrega volume, o drapeado ele disfarça muito, né? Disfarça, principalmente nessa região da cintura. Ele cria uma cintura. Exatamente. Ele cria a cintura e curva onde não tem, né? Bom, esse aqui eu me apaixonei e a Tati disse que ele fica lindo no colo. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Chega lindo. Um vestido de veludo, né? Numa cor que é a cor da estação. Tá lindo, tá muito lindo. Então assim, ele também tem o decotezinho no tule. Bem bonito. É um vestido alinhado. Esse outro, um veludo veludo, agora esse ano é uma qualquer luxo, né? Não dá pra faltar. Um vestido com pepulho. Todos eles têm algum detalhe diferenciado, né? Isso, assim, ó. Vestidos, normalmente, vestidos tamanhos maiores, eles vêm com algum detalhe que chama atenção pro colo, né? Que tu vai focar. Isso, o recorte dele, ele é mais estratégico pra, claro, pra valorizar. E os vestidos aqui da Dede são sempre pensados no sentido, assim, ó, de valorizar a mesma mulher. Valorizar, isso mesmo. Esse também é um decote desse aqui. Aí já com uma manguinha, né? Ele já é um midi. Tá lindo. Pra aquelas que não deixam de, não querem mostrar os braços, né? Esse aqui também, ele tem um recorte na lateral, ele tem um decote também verde. Esse aqui é o tipo do vestido classudo, né? Classudo, exatamente, né? Um bordado na manga. E por último, não menos importante, um modelo que as mulheres gostam muito, que ele fica um modelo como se fosse uma saia e uma blusa, mas é um vestido. E em lurex, a saia, a blusa em renda, com a manga vazada. E ele fica blusado. Então, assim, também é um modelo que favorece, que disfarça, fica muito bonito. É isso aí. Pensou em vestido? Aqui você encontra o vestido perfeito. Porque a The Dress é especializada só em vestidos. Do tamanho 1 ao... Maniquim 50. Ao manequim 50. Desde aquele vestido casual, pra todo dia, até a roupa de gala. Aqui a gente encontra tudo que se relaciona a vestidos e acessórios pra essas ocasiões. Exatamente. A The Dress fica aqui na Luciana de Abreu, esquina Cobarão de Santo Ângelo, com estacionamento. Super fácil de achar. E a loja é linda e tá esperando por vocês. Obrigado.